Olá minha gente linda, tudo bom com vocês? Estou aqui no estacionamento do shopping, aquele tipo de vídeo que a gente adora. Hoje eu vou ter mais um dia de patricinha com vocês, vocês amaram o último vídeo. E hoje até eu fiz mais perto esse vídeo do outro do que eu costumo fazer. Por quê? Porque eu vim pra comprar uma coisa pra casa, em específico eu tô nesse momento de comprar coisas pra casa, também quero dar uma olhada geral. Mas enfim, vim olhar uma coisa pra casa e eu também queria olhar um presente pro Thiago, porque Jesus Namorado tá aí. E aí então queria dar uma olhada, apesar de que eu tenho duas ideias de presente, né? Eu tenho uma ideia de dar ou uma botina, um sapato que ele quer, ou uma bermuda. Se for uma bermuda, não é aqui que eu vou comprar. Mas eu vou olhar a botina, se não tiver, depois eu vou lá. E vamos dar um giro pelo shopping, olhar as novidades. Eu também acho que eu tô precisando, sabe de quê? Eu tava precisando de bota que não seja preta. Nos meus looks de inverno, eu tenho muita bota preta, não tenho tantas botas de outras cores e eu não tenho usado tanto preto. Então eu acho que eu tô precisando sair. Vambora comigo! Vamos começar a visita pela Kamikada. Não era nem aqui que eu queria vir em primeiro lugar, mas já que estou aqui, eu ando enlouquecida por coisas de casa. Vocês sabem, né? Os últimos vídeos foram todos sobre isso. Decoração e tudo. E eu sempre tive muita dificuldade em comprar decoraçãozinha assim, tipo, menor. Porque eu olho, acho tudo lindo, mas eu nunca sei o que vai ficar bem lá em casa. Então, enfim, por exemplo, eu quero comprar vasos, alguma coisa assim. Olha que coisa mais linda isso aqui. Eu quero comprar pra colocar no meu rack, mas o rack não tá pronto, né? Outra coisa que eu pensei em colocar ali também do lado da sala é um cestinho pra colocar, tipo, mantinha. Apesar que geralmente eu boto atrás do sofá, né? Enfim, olha esse porta-retrato. Que lindo. Nossa, ele é bem pesado. Ele é bem lindo. 79, até não achei caro. Nossa, achei muito bonito. Mas eu tenho a dúvida se essas coisas douradas eu até acho que ficaria bonito lá em casa. Porque agora eu tô começando a colocar umas coisas creme. Então, eu acho que ficaria legal misturar, sabe? Tá cheio de coisa dourada aqui. Gente, olha isso. Que legal. Eu também queria uma bandejinha pra botar os meus perfumes no closet. Eu não tenho isso. Antigamente, quando eu comecei a decorar meu apartamento, eu nunca tinha decorado nada. E eu não tenho esse dom, tá? Eu tô aprendendo aos poucos. E eu achava que, tipo, todos os metais da casa tinham que ser todos iguais. Ou pelo menos todos os metais da sala. Então, eu comecei a botar tudo preto, preto, preto. E depois eu comecei a perceber e a notar em outras decorações porque tu precisa prestar atenção. Tu começa a entender se tu vai prestando atenção nos outros. Tu vai testando coisas aos poucos. E não precisa ser tudo no mesmo metal. Tu pode fazer algumas mesclas que combinam. Então, eu não acho... Hoje em dia, eu não acho que ficaria ruim com alguns toques de dourado lá na sala. De repente, eu vou começar a testar. Não sei. Eu ganho aquelas louças novas da minha avó. Elas não são muito modernas, né? Elas são mais vintage mesmo. Mas eu pensei também em comprar outras coisas pra usar junto com elas. Pra dar esse toque de modernidade. Mas não sei exatamente o quê. Se vocês tiverem dicas e ideias, vocês vão dando pra mim, tá? Agora tá muito em alta esse tipo de prato. Porque ele é mais orgânico aqui, assim. Tá vendo? Tá vendo que esse aqui não é bem redondinho? Acho lindo, né, gente? Só que coisa pra casa, a gente não consegue seguir tanta tendência. Porque a gente tem o que tem, né? Então, tem que ir adaptando com o que a gente tem, eu acho, né? Olha aqui. Essa parte tá em oferta na Kamikado. Ofertas são sempre bem-vindas. Olha aqui. Esse aqui, ele tem tipo um floralzinho. Ou seja, gente. O meu prato não tá tão ultrapassado, assim. Eu acho que a gente consegue deixar ele moderno. Se tem aqui na Kamikado uma coisa floral. Não tem nada nessas ofertas, assim, que eu achei mega interessante. Mas, enfim. Bom saber que tem ofertas aqui. Tem suplá, né? Vocês vão dizer que eu preciso começar a usar suplá pra ficar chique, né? Mas uma coisa que eu vou precisar comprar. Uma outra coisa que eu tava pensando. E que eu notei nas minhas idas e vindas de decoração. É que, por exemplo, eu tava pensando em comprar esse aqui, né? Pra botar ali no rack da sala. Ele ainda não tá... O rack ainda não tá lá. Mas, eventualmente, vai tá. Então, ao invés de comprar, tipo, só um negócio desse. Como ainda não tem nada dourado na minha casa. Apesar que eu acho que vai ficar legal. Dá pra comprar, tipo, ele. E uma outra decoraçãozinha, tipo, pra colocar junto. Assim, fica um... Fica um composê. Que falam, assim, sabe? E já traz... Não é um elemento solto, dourado. Que eu tô trazendo pra sala. Mas um conjunto de elementos. Então, às vezes, eu boto um ali. Depois, eu boto o outro naquelas prateleiras que tem na sala de jantar. E já cria uma conexão, né? Claro que a gente não precisa comprar tudo junto, tá? Como eu disse. Esse negócio de casa é uma coisa dos cada vez. Que tu vai colocando. E vai ficando legal. Saí da Comicado. Decidi não comprar por enquanto. E eu tô indo ali naquela tendinha que tem aqui. Que aqui tem pra vender aquela vela. Que eu falei pra vocês que é muito, 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 muito cheirosa. Como é que é o nome disso aqui? Além do Aroma. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu já vim aqui. Eu já vim aqui ver. É que tem coisas lindas pra casa também. Eu já vim aqui e eu acabei não comprando. Porque eu queria mostrar pra vocês quando eu viesse. Não, é lindo, assim. Tem coisas de várias marcas legais. Ó, Dani Fernandes. Então, e são coisas lindas pra casa. Então, não é só um cheirinho. Ele fica lindo, assim, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou deixar aqui gravando. Tá, obrigada. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tinha falado que essas velas aqui, ó. Da Bright Side. Elas realmente deixavam... Ai, um cheirinho surreal na casa. Então, tu abre e tem que ver qual é o cheiro que tu mais gosta. Eu não me lembro o cheiro daquela minha. Porém, eu nem necessariamente queria comprar uma igual. Essa aqui, Lavanda Provence. Eu gosto, então eu vou deixando separadas, que eu gosto. Chá branco. Gosto, mas não amo. Então, não. Lavanda em inglês. Eu tenho... Mentira. Bom, mas é um pouquinho mais fraco. Então, acho que não amo tanto assim. Tinha um que eu tinha cheirado outro dia que eu tinha amado. Alecrim. Bom, mas também não é o que eu quero lá pra casa. Verbena and musk. Não. O que eu tinha gostado, eu acho que era aqua alguma coisa. Aquafloral. Isso aí, moça. Isso aqui eu não experimentei. É bergamota e gengibre. Hum, é bom isso também. Achei. Aquafloral. É muito bom. É muito bom. Então, a guerra está entre aquafloral, bergamota e gengibre. Eu prefiro aquafloral ainda. E esse aqui que é o Lavanda Provence. É bom também. Eu gosto mais desse aqui que é verde. Combina mais com lá em casa. Mas... Esse aqui é muito cheiroso. Não tem comparação, né? Quanto é que ele está? 92. 92. Quando eu ganhei a vela daqui, eu também ganhei isso aqui. Que ele é um incenso em formato de folha. Também ele é bem cheirosinho. Mas eu ainda tenho alguns lá em casa, porque eu ganhei e só usei um. Mas fica a dica pra vocês. Já fiz aqui, ó. Minha primeira comprinha. Essa daqui eu estava certa de que eu vinha comprar. Vou dar uma olhadinha agora no presente do Thiago. Eu gosto de dar presente ou muito fofinho, né? Ou de dar uma coisa que eu sei que a pessoa está precisando. E o homem geralmente é mais fácil, porque eles não gostam de fazer compras. Então eles estão sempre precisando de alguma coisa. Eu tive que parar pra pelo menos mostrar meu look pra vocês, né? Vou parar. Mas, então, o Thiago está precisando muito de uma botina. Ele tem uma botina que já está velhinha, já está estragada. Mas é a que ele mais gosta. Eu acho até que é da Democrata. Tem aqui a loja. Eu vou ali ver. Só que é uma que ele comprou há muito tempo atrás. E é uma botina, mas ela é mais baixinha. Ela é diferente, tá? Eu não sei se eu vou achar. Talvez eu vá acertar mais se eu for comprar a bermuda. Ele tem uma bermuda de uma marca lá. De uma marca dessas gaúchas. Meio igual o dela. Que ele gosta. Eu queria comprar outra pra ele. Mas primeiro eu vou olhar a botina. Mas antes eu vou mostrar o meu look pra vocês. Porque eu adorei o look de hoje. Parece que está meio embaçada a câmera. Mas eu já limpei. E ela segue assim. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu estou com um look que eu achei super legal. Peraí. Vou colocar assim no um. Assim no um. Acho que fica melhor pra vocês enxergarem. Olha, está parecendo o inicio da minha calça aqui. Mas eu coloquei a minha calça estampada. Coloquei meu cassinzinho preto com menha. Porque eu acho que a menha dá esse acabamento, sabe? E aqui eu fiz uma coisa mais oversize. Pra cima meio monocromática. Então eu coloquei essa sainha curta. Que ela é da Daiane Store. Você sabe? A maioria dos meus tricôs são da Daiane. Que são os meus preferidos. Inclusive esse colete. E essa camisa também são da Daiane. Tipo, a especialidade da Daiane é fazer tricô. Mas eles também fazem camisas de algodão. Fazem outras peças. Essa saia aqui. Ela tem lã na composição. Se eu não estou enganada. Ela é do ano passado. Então acho bem possível que não tenha mais. Mas a camisa ainda deve ter. Porque é uma coleção que sempre fica na Daiane. Essa camisa aqui. Que ela é de algodão. Maravilhosa. Eu tenho ela tanto no tamanho M. Quanto no tamanho G. Porque quando eu quero ela menos larga. Menos grande. Eu uso M. Quando eu quero ela bem oversize. Assim. Eu uso a G. E a gente tem cupom KK15. Que te dá 15% de desconto lá na Daiane. Eu vou deixar o link do site pra você. Sempre fica aí na descrição do vídeo. E além disso, gente. Quem fizer no Pix. Tem mais 5% de desconto. Então fica 20% de desconto. Vale muito a pena. Fora que como eu já comentei com vocês. A Daiane tem produzido cobertores e roupas. Pra doar sempre agora. Pra galera do Rio Grande do Sul. Que tá precisando. Então quem comprar na Daiane. Também tá ajudando. Esse aqui é o look de hoje. Ah, e eu tô com a minha bolsinha da Colt, né? Claro. Eu adoro quando eu tô com uma roupa maior. Assim pra cima. Colocar a bolsa atravessada. Porque eu acho que dá um acabamento assim pro look. O que que vocês acharam? Chegando aqui na Democrata. Pra eu olhar. Presente pro Thiago. Temos desse lado aqui. Tênizinho. O sapato do casamento dele. Inclusive. Do dele. Do nosso casamento. O sapato dele também foi daqui. Inclusive. Não, não foi. Ou foi. Acho que foi. Ih, tô até confusa agora. Olá, tudo bem? Eu tava procurando um presente. Dia do dia dos namorados. Eu acho que tinha que ser uma coisa assim, ó. Deixa eu mostrar. É muito mais dinheiro. É que o meu marido, ele tem um que ele ama. Mas acho que nunca, depois não fizeram mais igual. Mas até que esse é bem parecido. E ele é bem confortável. De 99. Eu tô vendo que ele é um preço bem contudo de coluna. Eu vou ver se eu acho uma foto pra comparar. Peraí. Ela me mostrou essa aqui também. Por quê? Porque eu tenho a impressão que o Thiago não gosta muito de solado claro, tá? Mas é o que tem. E essa aqui tem solado escuro, mas ela é bem mais escura e ela é mais dura também. Ela tem muito mais cara de sapato. Eu acho que o Thiago queria uma coisa menos social, assim, pra usar no dia a dia. Esse aqui tá 299. E é bem do tom da dele, né? O problema é que o Thiago, ele varia o pé dele entre 40, 41 e 42. Só Deus sabe que pé ele calça. Aí eu não sei se eu tenho que comprar 42. Que tamanho eu tenho que comprar. Mas eu achei um... Achei bom. Achei um bom presente. É bem confortável. Ele tá precisando, né? Esse é bem bonito. Ah, ele é bem leve mesmo. Ultralight, essa linha aqui. Só que eu acho que o solado branco vai aparecer mais ainda do que esse aqui, né? Então ele vai preferir esse aqui. Mas é muito legal. Esse aqui é bem levinho. Qual é o valor desse aqui? Esse aqui é um pouquinho mais caro. É. Mas eu acho que ele não vai gostar desse solado. Parece um solado de tênis, né? Tem esse aqui, ó. Esse aqui é bem bonito também. Tá 299. Esse aqui é um pouco mais duro. Mas ele também tem mais cara de sapato. E ele é mais escuro do que esse que eu já tava vendo aqui, ó. E o Thiago, ele gosta de sapato claro. Ele gosta de tudo mais claro, assim, né? As duas botinas que ele usa mais, elas são nesse tom mais claro. Eu acho que eu vou acertar se eu levar esse aqui. Qualquer coisa, ele troca, né? Tu vê pra mim se tem 41 ou 42? Sabe que eu achei esses tênis super bonitos também. Eles são um pouco mais... Não de baixo. Não de baixo, não gosto muito. Mas tipo assim, ó. Assim, ó. Esse é tão bonito também. É que o Thiago dificilmente usa tênis, né? Ele prefere usar, tipo, butina mesmo. Tipo aquele ali que eu mostrei pra vocês. Tênis ele não usa tanto. Mas eu achei legal. Nunca tinha visto os tênis da Democrata. E tipo assim, são levinhos. São bem bonitos. Esse tipo de tom eu acho ótimo também. Porque eu prefiro tênis claro do que tênis escuro, né? Só que isso aqui não é tão branco, branco, branco. Deve sujar um pouquinho menos. Então, acho uma ótima escolha pra dia dos namorados. Impacto virou impulsivo. Sei lá. Impulso. Impacto virou impulso. Não impulsivo, Carolina. Bem bonito esse. Chateadíssima. Não tinha nem 41, nem 42. O número oficial do Thiago é 42, eu acho, tá? Só que, tipo, o sapato do casamento ele comprou 40. Ele disse que tinha um bico muito grande e ele comprou 40. E tem algumas coisas que ele tem 41. E a moça disse que ali na Democrata geralmente, tipo, 80% das pessoas compram um número menor do que o seu número porque disse que a forma muito grande. Ou seja, teria que ser 41, tá? Mas eles não tinham nem 41. Nem 42. Até botei meu nome ali, meu número, pra eles me avisarem quando chegar. Mas só Deus sabe se vai dar tempo. Então, acho que eu vou ter que comprar bermuda. Ah, tem outra loja aqui em Palácio que tem também. Depois eu posso dar uma procurada. Mas não sei se eu vou conseguir ver isso hoje. Eu não vou resistir, vou dar uma passadinha na Arezzo. Ah, sempre passo, né? Inclusive, vocês já sabem que nós temos cupom no Zezemol. Vocês podem comprar Arezzo, Chutes e tudo mais. Com 10% de desconto, eu vou deixar o cupom na tela pra vocês aproveitarem. Tá todo mundo comprando bolsas assim, Red Cherry, né? Será que eu deveria? Eu não sei se eu deveria, vou experimentar. Olha o que chegou. Igual o meu, só que marrom. Nossa, muito lindo. Ai, olha que lindo. Gente, que maravilhoso. Olha isso. Meu Deus, tô apaixonada. Essa bolsa aqui eu experimentei da última vez que eu vim. Minha sapatilha. Gente, olha o que eu achei. Essa é grande, mas não é tão grande. Olha isso. Com certeza que eu tô gravando torto. Linda. Óbvio. Olha aqui. Só não sei se ela é larga demais. Eu queria uma bolsa nesse tom. Espera. E ela tem esse mix de banhos. Eu achei legal isso também, porque assim fica mais democrático, sabe? Pra usar. Ela é couro. Tirei um pouco do enchimento da Caramelo pra ver como é que ela fica assim, ó. Achei ela bem bonita. E olha essa aqui. Gente do céu, ela é muito linda. Essas ferragens são bem bold, assim. Então, tipo, é uma bolsa que chama atenção, sabe? E com cinza. Olha como fica lindo. Eu até tava querendo uma Caramelo, mas essa Red Cherry tá me chamando muita atenção. Nossa. E tem as duas alças, né? A mais comprida. E a mais curta. Dá pra usar das duas formas. Tá muito linda essa alça, gente. Tá muito linda. Temos essas duas também, ó. Essa aqui ela é maior. Ai, mas tá bonita essa grande. Eu não tô acostumada com bolsa grande, mas ela tá bonita. E tem essa daqui menor, que eu achei um amor. Mas ela só tem a alça comprida. Então, pra mim, pro meu estilo, eu gosto que tenha uma curta também, ó. Não sei, mas aquela lá é bem menorzinha. Mas olha como tá lindo esse tom, realmente. Meu Deus do céu. Será que eu vou usar? Ai, essa daqui é gigantesca. É. É maior ainda, né? E o couro... Esse aqui é o couro que risca mais, né? Mas, geralmente, esse couro aqui, eu prefiro que ele marca menos do que este aqui. Olha aqui, que quando eu vim a última vez, ainda não tinha essa bota. É que eu não posso comprar mais bota preta. Eu não posso comprar mais bota preta, porque eu não preciso. Mas ela tá linda. O mocassinho eu cheguei a ver. E esse aqui eu também cheguei a experimentar. Mas eu achei que doeu muito o meu pé. Esse aqui deve ter a forma parecida. Deve doer também, né? Mas esse é mais bonito do que aquele que eu experimentei, eu acho. Vamos ver o valor. R$559,00. Esse aqui. Então, tá lindo demais. Esse tipo de ilhosa aqui, a galera tá usando muito também. Tá muito cool. E olha o que tem aqui. Ela tem igual na John Cena. Você sabe que eu tenho uma bolsinha John Cena parecida com essa aqui? Mas menorzinha da Michael Kors, né? Ela ficou abandonada. Eu nunca mais usei. De eu tirar ela do fundo do armário. Aqui tem aquele estilo de sapato estilo mil-mil, né? Eu não sei porque a galera pirou tanto nisso aqui. Porque eu achei bonito, mas nada demais. E tem no Red Cherry, tem em todos os tons, né? Mais baixinho salto e mais altinho. E essa parte eu acho que a gente tinha mostrado pra vocês. Vim aqui na vitrine olhar. Olha o que tem. Tem bota over the knee. Mas ela é bem redondinha, né? Eu acho que eu preferia. Porque a minha, baixinha, over the knee tá assim, acabada. Ninguém não dá mais. E tem assim, de montaria. Olha que linda essa de montaria. Achei muito bonita também. E tem salto Red Cherry. Mas eu não sei se eu usaria tanto. Será que eu usaria? Eu não sei. Na última vez que eu vim, eu provei esse aqui, né? E eu falei pra vocês que eu fico na dúvida do tom do marrom barra caramelo. Qual que eu acho que eu vou usar mais? Fico bem na dúvida. Essa aqui tem o marrom um pouco mais fechado. Tá vendo que já tá com risquinho ali. Tem que cuidar do tipo de couro que a gente compra. Que às vezes risca muito mais. E esse aqui é um tom muito mais de caramelo. Eu gosto muito desse tom de caramelo pra mim. Eu acho que me ilumina, sabe? Mais do que esse marrom, né? Vocês não acham? Tá linda essa daqui. Provando uma bota de montaria. Olha. Tá super em alta as botas de montaria de novo. Essa daqui tá R$799. R$799, mas número um, né? Minha perna grossa não é a coisa mais linda do mundo, mas tudo bem. E o que eu não gosto, tá? Eu não gosto desse bico muito, muito, muito redondo. Eu gosto quando ele é um pouquinho mais bicudinho. Porque eu acho que esse bico redondo deixa um pouquinho mais infantilizado, tá? E nos alonga menos. Não precisa ter um bico fino, não é isso que eu tô falando. Mas às vezes quando ele é um pouquinho mais bicudinho fica melhor. Então, eu queria ter experimentado aquela ali, a Over the Knee, né? Que a minha Over the Knee sem salto, vocês sabem que ela já deu os doces, já deu o que tinha que dar. Mas não tem meu tamanho, só essa que tinha, por isso que eu provei. Mas olha, minha perna esquerda, que é onde eu tenho o refluxo, que ela é um pouquinho mais inchadinha. Olha como fica mais apertadinha ali, ó. Então, acho que não. Vai ficar bonita, né? E eu que uso bastante meia calça, acho legal pra inverno. Mas aí tem que esperar uma Over ou outro tipo de bota. Gente, eu não consegui decidir. Eu gostei da caramelo, mas... E eu acho que o que precisava de uma caramelo, mas aquelas tirinhas pro lado, não tenho certeza se era a melhor escolha. E a Red Cherry, a que eu gostei mais, era aquela bem pequenininha. E no meu corpo, dependendo do tamanho, tipo, ela era mais ou menos o tamanho dessa minha branca, só que mais fina. Então, o mais fino também dá essa ilusão de menor. Então, olha, eu tô muito na dúvida. Resolvi vir aqui na Luz da Lua, pra dar uma olhada também, no que tem aqui. Então, eu tô agora alucinada em bolsas ou caramelo, ou essas Red Cherry aqui. Mas, assim, na verdade, na teoria eu não queria nem gastar. Mas eu tô aqui. Então, vê se que a pessoa não tem muito... Pra mim, a bolsa precisa ter as duas alças, a comprida e a curta. Tá, essa daí só tem a comprida. A comprida. Essa, essa aqui. Que caramelo. Eu acho que é estranho, essa aqui, assim. Bonitinho de usar. Eu acho que é esse, né? O que vocês acham desse formato aqui? Vamos ver a alça mais comprida. Ela é couro, né? É. E aí a alça prende aqui. Isso, prende na... Nessa aqui. Por isso, vocês podem aparecer, não se preocupe, tá? Olha, quanto é que tá essa daqui? Essa tá 8,99. 8,99 e ela é couro. Ai, que amor! Ficou bonitinha? Ela é diferente, né? Ai, mas eu não consigo atravessar. Eu gosto de atravessar, mas ela fica fruta, hein? Eu sou grande, né? Eu sou grande. Não dá pra aumentar mais? Não, acho que não. Essa aqui é fofa também, olha. Olha essa daqui. Dá pra aumentar? Tem furinho melhor pra fazer, né? Achei que não dá. Olha essa aqui. Bonita essa também. Essa também. Essa também é fofa. Olha, fica melhor. Essa aqui, achei maravilhosa. Do tamanho que eu gosto e rola usar... Ela tem esse dourado, né? Que eu gosto, né? Dá um whoop. E rola usar assim ou rola usar mais comprida, atravessada. Achei ela bem bonita. Mas ela nesse couro marrom mais escuro. E essa aqui eu amei, né? Achei ela muito diferentona. Achei bonita, assim, sabe? Nesse tom, assim, que tá super em alta. O que vocês acham? E essa? O que vocês acham? Ela é bem interessante também. Acho que eu consigo diminuir ou aumentar um pouquinho a alça. Bem bonita, né? O couro da luz da lua é uma coisa. É muito bom. Gostei muito dessas aqui também, ó. Esse. E esse. Ó, esse aqui é redondo, mas não é tão redondo que nem aquele que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Um pouquinho mais pontudo, vocês notam a diferença? Olha que interessante isso aqui. Com esses brilhinhos na volta. E esse é outro, ó. Que tem um pouquinho mais de bico. Que é como eu gosto. Nossa, muito linda essa bota aqui. Meu Deus. Achei lindíssima, lindíssima. É, pro V7, não. Mas tá meio atrás, eu acho, que me machuca. É. Não. Não, não, não. Gente, esse dia de Patricinha foi feio. Eu tenho que voltar pra casa. Achei que ia dar tempo de a gente tomar um café e tal. Não deu. Não deu. Tem que voltar pra casa. E a única coisa que eu comprei foi essa vela aqui. Que eu nem queria ter comprado a rosa. Mas, sinceramente, esse cheiro aqui de aqua floral. Eu vou chegar em casa e eu vou acender ela, entendeu? E sim, tinha várias outras velas lá. Inclusive, a moça me mostrou uma da Lanvin. Que dizem que é uma marca, acho que é uma maravilhosa. Eu tenho uma vela dessa lá em casa. E eu ainda não experimentei pra ver se ela dá cheiro que nem essa daqui. Por isso que eu não comprei. Porque os cheiros da Lanvin são, assim, ó, sensacionais. Talvez até melhores do que esse aqui. Mas essa, como eu falei pra vocês, é a única até agora que eu botei e perfumou a casa inteira. Se vocês encontrarem essa marca na cidade, vocês têm, acho, pra vender online. Vocês comprem, tá? Vale muito a pena. Eu não me lembro qual é o nome do cheiro da minha. Mas o cheiro da minha também é muito, muito, muito bom. Depois que eu testar da lanva, se fizer o mesmo efeito, eu também posso comprar. E eu só comprei isso, gente. Eu tô nessa busca. Vocês sabem que eu recém comprei duas bolsas, né, na viagem. Mas eu tô querendo uma outra bolsa. Ou caramelo, ou red cherry. Eu quero... Eu tô precisando de bolsas mais chã. Eu tenho um monte de bolsa, mas tenho mais bolsas antigas. Bolsas novas, eu tenho poucas. Só que, gente, eu sou muito chata pra comprar bolsa. Porque bolsa é aquilo. Eu não tenho 15, 20 mil bolsas. Não. Eu tenho, assim, 3, 4, que são as que eu mais uso no dia a dia. Então, elas têm que me servir 100%, entendeu? Elas têm que ser a compra 10 de 10. Porque hoje em dia, bolsa na ceia... Oh, ceia não. Bolsa na areso, bolsa na chutes, é de mil pra cima, né? Agora, na luz da lua, o que eu gostei era até 899. Fiquei a fim de comprar só porque elas eram mais baratas. E o cor da luz da lua é maravilhoso. Mas, enfim... Então, quando eu for comprar bolsa, eu quero comprar uma que realmente seja, assim, ó... A perfeita do jeito que eu quero. Ou marrom, ou caramelo, ou red cherry. Então, como hoje eu ainda fiquei na dúvida, eu resolvi não comprar. Não vou comprar só pra dizer... Ah, comprei no vídeo, né, gente? Então, o que eu comprei foi isso. Esse dia de Patricinha hoje não foi tão legal. Eu sei. Não teve tantas comprinhas. Mas, igual, acho que vocês devem ter se divertido um pouquinho. O presente do Thiago também foi feio. Eu vou ter que ir em outra loja procurar. Mas é isso, gente. Me deixa o like se tu gosta desse tipo de vídeo. Teu comentário. E te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrita ou é inscrito. Um beijo cheio de carinho do fundo do coração. Até a próxima.